Rejeitados os pedidos para adiar a votação, os deputados iniciam então o procedimento da votação, a fase de votação com o encaminhamento. Até quatro parlamentares poderão encaminhar a proposta. Nós vimos aqui, nessas tribunas, nos microfones dessa casa, vários arroubos do Partido dos Trabalhadores, tentando aqui arrotar a ética, arrotar a moralidade, passar uma imagem que já perdeu faz tempo. Hoje, a imagem que o brasileiro tem do Partido dos Trabalhadores está relacionada diretamente à corrupção, à incompetência e à crise que o Brasil vive. Essa coisa de tentar botar uma máscara de bom moço, o PT não vai enganar mais a população brasileira. Como enganou na eleição, dizendo que não ia aumentar impostos. Como enganou na eleição, dizendo que não ia aumentar o preço do combustível. Como enganou o povo brasileiro, no maior calote eleitoral da história desse país. O Partido dos Trabalhadores tem a marca hoje registrada. É o partido que tem suas principais lideranças na cadeia. Que tem suas principais lideranças presas. E hoje foi preso mais um da alcova, da cozinha do ex-presidente Lula. E certamente, seu presidente, certamente, a Operação Lava Jato, que em muitas situações, essa casa que tentou impedir o avanço, tentou boicotar e até tentou legalizar, como de fato conseguiu, em muitos casos, a repatriação de recursos sujos, a anistia para criminosos no colarinho branco, na verdade, o povo brasileiro está acompanhando tudo isso. Então o PT não vai enganar mais ninguém, como enganou na última eleição. E o PT hoje tenta colocar o presidente da casa no colo da oposição. E esquece que o presidente dessa casa é aliado do PT, que hoje na surdina apoia Eduardo Cunha para tentar livrar a pele da presidente Dilma. Que em público faz ataques ao presidente da casa, mas na surdina falta a comissão de ética para não dar coro e assim não prosseguir o processo de julgamento do presidente. Esse é o Partido dos Trabalhadores, que tenta a qualquer custo livrar a sua presidente. que, como todos disseram na imprensa e a população do Brasil, foi, nesses últimos anos, a principal beneficiária desse grande esquema de corrupção que se montou no nosso país. Não dá para tirar a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores. O presidente Eduardo Cunha é de vocês. Fiquem com eles.